CryptoCars Eu vou mostrar pra vocês no fimzinho desse vídeo Que pode ou não ser uma oportunidade Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona Detalhadamente, inclusive eu preparei Um novo formato de vídeo Uma espécie de mini curso, preparei uma apresentaçãozinha Pra vocês aqui em PowerPoint Bem detalhado pra vocês e vocês me digam aqui embaixo Se vocês gostaram desse formato de vídeo Que eu faço aqui o vídeo da melhor forma Pra agradar a vocês que são aqui Os espectadores do canal Engenheiro do Dinheiro Eu sou o Raniel Linhares, canal Engenheiro do Dinheiro Então eu espero que digam aqui embaixo Se vocês gostaram desse formato de vídeo Eu preparei aqui alguns detalhes Pra você que não conhece o CryptoCars Que quer entender como é que funciona Eu preparei aqui em detalhes Antes só quero pedir, por favor Não esqueça, já deixa um like nesse vídeo Porque a semana toda tem conteúdo Conteúdo muito interessante pra você Ficar sempre bem informado sobre todo o universo Das criptomoedas Dos NFTs e dos investimentos De maneira geral E se quiser um conteúdo grátis e exclusivo Tem o meu grupo no Telegram Que o link tá aqui embaixo, tá bom? Bom, vamos lá Começando aqui com o primeiro slide Pra gente entender o que é esse NFT CryptoCars Como ganhar dinheiro com um jogo NFT CryptoCars é um dos principais jogos de NFT Da atualidade Sendo uma grande opção Para os jogadores Que estão interessados nesse mercado Que se torna maior Cada semana Cada semana você ouve mais falar aí Surgem novos jogos Surgem novos tokens Novos tokens de jogos aí Estreando nas corretoras E estreando com altas de 100, 200, 300 3 mil por cento Nas corretoras Os tokens relacionados aos jogos Axie Infinity aí não nos deixa mentir Então é bem interessante É um mercado muito interessante Esse mercado dos jogos E agora também atrelado a NFT Que é um mercado aí Que tem tudo relacionado ao metaverso Que tá nesse novo universo Nessa nova perspectiva de crescimento Dos investimentos aí virtuais Com um funcionamento simples E fácil de aprender CryptoCars pode oferecer diversão e lucro Nada melhor, né? Você se diverte e ainda ganha aí a sua grana Mas existindo um investimento inicial Como é de costume Em títulos de NFT Na NFT você tá comprando aí Você tá adquirindo um bem Obviamente um bem virtual Mas você tá adquirindo Por isso que você tem aqui aí Que já desprender um recurso inicialmente Sendo um jogo que coloca os carros Como NFT, os CryptoCars Assim oferece diferentes maneiras de lucro Para os jogadores Vocês vão ver aqui Que no final, ao longo desse vídeo Eu vou detalhar pra vocês Quais são as formas que você pode ganhar aqui No jogo, no CryptoCars, tá certo? Existem várias formas que você pode ganhar dinheiro E eu vou detalhar pra você Ao longo desse vídeo Se você tiver com mais alguma dúvida Pode deixar aqui embaixo nos comentários Tá certo? Pode perguntar também Lá no grupo do Telegram Além disso Assim como outros jogadores O título apresenta um sistema Em que cada carro Tem seus próprios atributos O que influencia diretamente no jogo O NFT Uma das características principais do NFT É a individualidade Como eu falei pra vocês Já dei até o exemplo do quadro da Mona Lisa O quadro da Mona Lisa Existem réplicas aí Espalhadas pelo mundo todo Mas a gente sabe Leonardo da Vinci só pintou um Então existe lá no Museu do Louvre em Paris Só existe um quadro Que ele é valioso Porque ele é único E a lógica do NFT é a mesma Então aqui Seguindo essa mesma lógica Você pode comprar O seu carro Ele vai ser personalizado Personalizado por você Então você vai escolher aí Todos os detalhes E só você vai ter esse carro Certo? Como funciona CryptoCast? Vamos lá CryptoCast tem um funcionamento Muito simples A ideia base do jogo É ter veículos Para disputar corridas Conseguindo materiais XP e CCK CK é a moeda do CryptoCast Que é o que eu vou mostrar pra vocês Já no final Como se comportou aí Como foi a valorização Ao longo dos últimos meses Tá certo? Com o seu veículo Você pode disputar Corrida contra outros jogadores Corridas contra a máquina E também corridas virtuais Com sua posição em cada disputa Sendo importante Pra saber como será a sua recompensa Né? Obviamente Quanto mais à frente você ficar Mais você vai lucrar Quanto mais atrás você ficar Menos você vai lucrar Então aí quem tá nos primeiro Segundo e terceiro lugar Sempre vai ter um lucro Mais interessante Dos CryptoCast Tá certo? Característica dos carros É necessário lembrar Que cada carro Eu já falei pra vocês Cada carro do jogo É único Sendo um NFT Né? O que faz Com que até mesmo Com que o jogador Possa lucrar Tá vendendo o carro Você pode personalizar um carro Aí e depois vender E vender peças A título de mercado Eu vou detalhar isso aí Em outro slide Com cada carro sendo único Os veículos possuem Atributos próprios E qual a lógica disso? Se você monta um carro Mais potente aí E você vai disputar Uma corrida Obviamente Ele tem atributo próprio Ele vai ter mais vantagem Com relação aos demais carros Por isso que vai ter aí Uma variação Quando você tá montando Seu carro Se você monta um carro Mais potente Você vai gastar mais Consequentemente Você vai ter privilégio Você tá com um carro Mais potente O cara que gastou menos Montou um carro Menos potente Ele vai ter menos privilégio Na corrida Você vai ter mais chance De vencer a corrida O que faz com que Cada carro Possa ter um desempenho Diferente Que é o que eu acabei De falar pra vocês O que automaticamente Aumenta ou diminui O preço do veículo Começando aos poucos Se você Como eu falei pra vocês Você tem que fazer Esse investimento Pra investir Nessa forma inicial Que é comprando o carro Pra fazer as corridas Mas se você Que não quiser Não tiver um recurso Pra investir Existe uma outra forma Que é Se você achar O investimento inicial Muito pesado Existe uma maneira De investir Um pouco menos Pra garantir Seu primeiro veículo É possível Optar por Não comprar um carro No mercado Mas sim Uma box Que é a chamada caixa Que oferece um carro De maneira aleatória Ou seja Você não vai escolher Você não vai Conseguir personalizar Sendo um pouco mais barato O box pode atrair Jogadores que desejam Fazer um investimento menor Mas é importante lembrar Que o carro poderá ser De uma categoria baixa Porque você não vai conseguir Personalizar Você não vai conseguir Colocar ali a potência Que você quer As peças que você quer Também existe a possibilidade De conseguir um veículo rápido Caso o jogador Tenha sorte Lucro no jogo Você diz Como é que eu vou lucrar Como é que eu vou lucrar Aqui com esse Cripto Car E o token Como eu já falei Pra vocês É o CCK Cada veículo Pode disputar Quatro corridas Por dia Ou seja Se você quer disputar Mais de uma corrida Por dia Se você quer disputar Hanera Eu quero disputar Oito corridas Por dia Então você tem que ter Dois veículos Eu quero disputar Dezesseis corridas Por dia Então você tem que ter Dezesseis veículos O lucro obtido Com as corridas Vai variar De acordo Com qual veículo Você possui E de acordo Com as posições Por isso que eu disse Nesse momento Da montagem Que você está definindo Quais peças Qual veículo Isso influencia totalmente No seu lucro Quanto mais você investir Quanto mais você deixa Esse carro aí potente Você vai ter um desempenho Melhor nas corridas E consequentemente Seu lucro vai ser melhor Por quê? Porque você vai lucrar mais Por ter um carro mais potente Pelo investimento Que você fez E você vai lucrar mais Também Porque vai conseguir Um desempenho melhor E chegando sempre Nos primeiros lugares Com o veículo Que termina Em suas quatro corridas Entre as posições Um e dois Ou até mesmo Em um terceiro lugar Alguma delas Você pode ser possível Ganhar até 20 CCK E um dia Daqui a pouco Eu vou mostrar pra você O valor do CCK CCK já chegou a subir bastante Agora está operando Em forte queda Vou mostrar pra vocês Como é que ele está Se comportando Nas últimas semanas Lucro vendendo peças Além de lucrar Nas corridas Existe uma outra A forma que você pode lucrar Lucro vendendo peças Da mesma maneira Que você pode comprar Veículos E comprar peças Pra melhorar o seu carro Você também é capaz De realizar vendas No mercado do jogo Assim Além das corridas O jogador Encontra outra forma Pra lucrar Com os CryptoCars Além disso Além disso O CCK Que é o token Do jogo Pode ser usado Fora do jogo Para staking Com diferentes modalidades Disponíveis Para os jogadores Que estiverem interessados Eu coloquei Esse dado aqui De crédito Já porque eu fiz Uma pesquisa Pra preparar Essa apresentação Pra vocês E eu dei uma pesquisada Na oficina da NET Que é Especializada aqui Em games CryptoCars Nesse endereço aqui Que é bem interessante Se vocês quiserem Pesquisar lá depois Também Eu deixei os créditos Aqui pra eles Vamos dar uma olhadinha Como é que está O CCK Como é que ele se comportou E eu vou mostrar pra vocês Como foi Como foi Essa No CoinMarketCap CCK está operando Hoje Em forte queda Vocês estão vendo aqui Caindo 16.30% Operando aqui A casa dos 11 centos De dólar Só que tem um detalhe Aqui que eu vou mostrar Pra vocês Deixa eu ver Se eu já coloquei Aqui no gráfico Dos três meses Colocar o gráfico Aqui dos três meses Se você ver Você viu que está aqui 11 centos de dólar Não é isso? Vamos ver quanto É que ele estava aqui Que disse aqui Outubro 1,72 1 dólar e 72 centavos Pra você ver Como Como CryptoCars Desabou Ao longo desses Últimos dois meses Isso é do fim de outubro Outubro agora 2021 Nós estamos hoje Amanhã faz dois meses Desse preço aqui Aliás Dia 23 Fazem dois meses Pra você ver E se você quiser entender O motivo de toda Essa queda Do CryptoCars Eu não vou falar Nesse vídeo Mas eu posso preparar Outro vídeo Pra você Então coloque Aqui embaixo Nos comentários Raniele Se você ficou Até aqui No vídeo O vídeo tem mais Dez minutos Você ficou Aqui Raniele Traga aí Me explique Por que é Que o CCK Caiu Que eu trago Que eu trago Um vídeo Detalhado Pra vocês Mostrando O gráfico Aqui Explicando Por que é Que o CCK Caiu Pra vocês Tá certo Tá aqui 1,72 Depois aqui Em dezembro Aqui já é dezembro É dia 8 de dezembro Chegou a 1,16 E desde então Vem aqui nessa correção Uma correção Basicamente Um desabamento Tá aqui Operando agora Como nós vimos 0,11 Mas aí Existe toda Existe a Criptocity Existe os Criptoplanes Que eu vou mostrar Pra vocês É um projeto É uma expectativa Bem interessante Relacionadamente Você tem que ter Todo aquele cuidado Com essa volatilidade Monstruosa Que eu tô mostrando Pra vocês Deve analisar muito Ao investir Se você tem realmente A disponibilidade De monitorar E de operar O jogo Da forma correta Tá certo Se tiver alguma dúvida Pessoal Pode deixar aqui embaixo Nos comentários Que eu busco Responder E se eu não souber Eu trago Busco a resposta E coloco aqui Pra vocês Não deixo ninguém Sem resposta Tá certo Eu sou o Daniel Linhares Canal Engenheiro Dinheiro Espero que tenham curtido o vídeo Me digam aqui Se gostaram desse formato De mini curso Com apresentação Eu espero que vocês Tenham gostado Tá bom Um forte abraço Pra vocês E boa semana